A Recordação 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 Música 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 Amém. 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 Eu quero primeiro a todos a minha família Ele é o meu pai Ele é o meu pai meu pai David Shamelov Ele é o meu pai e o meu pai vai ver o seu pai e todos os que estão aqui vão ver que vão vir e vão ver isso juntos Eu quero primeiro a minha família em nome do meu pai em nome do meu pai em nome do meu pai e meus filhos e meus filhos eu vou vir aqui eu vou vir aqui em nome do meu pai todos os meus filhos todos os meus filhos meus filhos todos os meus filhos todos os meus filhos todos os meus filhos eu quero dizer para vocês eu realmente gostaria de ser aqui isso foi a tisa mesmo que isso é um mundo grande para ver o mundo lindo o meu pai o meu pai quem é que nos ame é o meu pai é o meu pai muito obrigado eu agradeço a minha família eu agradeço eu agradeço eu agradeço você quer dizer algo? eu agradeço quem é o maior eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço não se desceram eu agradeço eu agradeço e alegria e alegria muito bom muito bom eu agradeço 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 Amém. Amém. Amém.